Nosso voo hoje de volta para a compresa, a gente vai no nível 0.75 inicialmente, deve ser muito vento, parece que vai estar melhor no 0.95, vamos ver se dá, compensa subir mais. A close é o 3.0, o combustível que a gente tem a aborda é 386 litros, que equivale 6 litros. ... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.